Olá, eu sou Patrícia Lins, psicanalista, e esse é o meu canal no YouTube. Seja muito bem-vindo. Nós estamos no quadro Cine e Psi, em que fazemos mini-resenhas sobre filmes que assistimos e gostamos muito. E o nosso filme de hoje é Drug, mais uma rodada. Vamos falar sobre ele? O filme Drug, mais uma rodada, é um drama dinamarquês dirigido por Thomas Wittenberg, produzido em 2020, que conta a história de quatro professores e amigos, Martin, Tommy, Nicolás, Peter, que estão insatisfeitos com suas vidas no âmbito pessoal e profissional. E para contornar isso, eles decidem tentar um experimento prático e polêmico de uma suposta teoria, atribuída ao filósofo e psiquiatra norueguês Finn Skarderud, que teria afirmado que o homem nasce com um déficit de meio grama de álcool no sangue. Na verdade, esse filósofo e psiquiatra teria escrito no seu trabalho os efeitos psicológicos do vinho, que após uma taça ou duas taças, a vida se torna muito boa. Daí a associação com o pensamento de que talvez o ser humano tenha nascido com um déficit de meio grama de álcool no sangue. Não obstante isso, na sequência do mesmo trabalho, ele rejeita a teoria. Eu confesso que tive sérias resistências para assistir o filme. A primeira ideia que me veio à cabeça enquanto eu assistia é seria essa uma romantização do abuso do álcool, logo num período como esse, em que nós sofremos com tantos casos de dependência química e aumento do número de adictos? Essa parte bonita dos professores se soltando na dança, falando besteira, brincando e trocando afetivamente com os alunos, mais motivados para estudar e montar suas aulas, isso não seria um incentivo ao consumo alcoólico para outras pessoas experimentarem também essa tal teoria? Mas na verdade, a abordagem, felizmente, é mais profunda do que isso. Não há qualquer tentativa de moralização ou fazer propaganda do álcool como solucionador de todos os problemas. Pelo contrário, o filme nos faz refletir sobre o prejuízo de abusar dos extremos. O filme mostra o divertimento, a leveza, o prazer, a ultrapassagem de regras, o atravessamento de situações difíceis, mostrando com muita clareza o efeito desinibidor do álcool e abrindo espaço para o debate sobre por que agimos, experimentamos e reagimos de determinadas formas aos estímulos. Antes do consumo alcoólico, nas cenas da sala de aula protagonizadas por Martin, há a predominância do desânimo, sem domínio do conteúdo, sem insegurança com a turma e sem alegria. Mostra o peso das responsabilidades e o esmaecimento da jovialidade, pelo descolorido de uma vida que parece perder o sentido. O seu despreparo, sua postura defensiva, as aulas confusas, a falta de diálogo em casa, o clima familiar instável, tudo induz a pensar num processo depressivo instalado. Então, quando ele começa a testar a teoria, passa a ficar mais relaxado, mais aberto, disposto, corajoso, com mais confiança e animação nas aulas, o que nos leva a pensar na proposta atrativa do álcool, muito usado para sustentar o mal-estar que nos habita, sem ainda a vinculação compulsiva com o estado de permanentemente buscar viver sob o seu efeito. Depois de uma certa dose, ainda inicial, todos os professores melhoram o ânimo. Suas aulas ficam incríveis, faziam planos familiares, passavam a não ter medo ou vergonha de errar, ficaram mais dispostos a se arriscarem e passaram a aumentar a dose inicial 10, 100 vezes. Com isso, começaram a perder o controle, sobretudo na escola, demonstrando os já conhecidos efeitos psicológicos e fisiológicos do abuso do álcool, a ponto de até recomendar aos alunos consumirem uma pequena dose de álcool para aliviar os sintomas de ansiedade às vésperas da prova, até que eles simplesmente decidem interromper a experiência devido a esses efeitos sociais negativos e o risco do alcoolismo. São largamente conhecidos os prazeres do álcool, como também o seu lado destrutivo, em quase todas as culturas, em todos os tempos. O filme mostra o quanto o uso do álcool está a um passo de virar uma dicção, se houver predisposição. Mostra como é singular esse nível máximo de segurança para a ingestão do álcool e o quanto são constrangedores e desagradáveis a perda do equilíbrio, da coordenação motora, da articulação verbal e o principal, o fato de não conseguir parar de beber, perder o limite e o pudor, enfim, seguir ladeira abaixo, culminando com a morte, porque o suicídio de Tommy, no filme, foi precedido por um deliberado isolamento para não pedir ajuda, nem aceitar ajuda. Então, pretextos sociais para a bebida, como uma comemoração, uma formatura, pode resgatar a leveza, a socialização, o fato de viver inspirado e estar presentificado no momento. Mas, ao mesmo tempo, a decadência, a solidão, a exposição ao risco do adicto são gritantes. A dança final de Martin, em frente ao cenário da morte de Tommy, que despencou embriagado na água, é muito representativa. Os destinos dos professores divergem quando o álcool deles se apodera. Então, buscando fazer uma aproximação com a psicanálise, nós sabemos da polêmica e recheada de controvérsias, tragédia envolvendo o episódio da cocaína e a morte de Fleisham, amigo de Freud, evento sobre o qual nós não adentraremos aqui. Em lugar disso, citaremos a obra O Estar na Cultura ou na Civilização, de 1930, de Freud, quando ele aponta num dos seus trechos mais conhecidos. A vida, tal como nos é imposta, é muito difícil para nós. Traz-nos muitas dores, desilusões, tarefas insolúveis. Para suportá-la, não podemos prescindir de medidas paliativas, entre elas, substâncias entorpecentes que nos tornam insensíveis a ela. Enfim, tudo isso nos faz pensar qual a relação que nós estabelecemos com o álcool. Eu sou Patrícia Lins, psicanalista. Esse é o meu quadro Sim e Psi. E hoje nós falamos sobre o filme Drug, mais uma rodada. Te vejo na próxima. Se gostou desse conteúdo, curta o nosso vídeo, comente dizendo o que você achou, se inscreva no nosso canal e te aguardo na próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho